Força jovem só tem ilusão Força jovem só tem ilusão Bateria da roça agora, bateria da roça Nas palmas na mão, nas palmas na mão Só uma vez entre o dia e o dia e o dia e o dia E sempre o dia, no meu lugar Eu sempre te amarei, hoje em pé estarei Onde eu te amarei, onde eu te amarei Obrigado a ter me garantido, os equipos de comunicação E as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas Onde eu te amarei, onde eu te amarei Onde eu te amarei, onde eu te amarei Pegou! Onde eu te amarei E sempre se amarei, onde eu te amarei Onde eu te amarei, onde eu te amarei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL